E aí, Rodrigo, tudo tranquilo? Como é que está o trabalho da Grace Barra aqui na região central do Brasil? Trabalhamos aqui muito forte, né? Temos várias filiais aqui no centro do Distrito Federal, no entorno, como o Mestre Piesi. Aqui no centro de Brasília temos a Academia Matriz, na 212 Norte, Bloco B, na Sala 15. E temos uma filial também na 310, Academia Libra. Então, fazemos um treino muito forte. O pessoal não pôde estar nesse evento porque alguns atletas estão treinando por brasileiros estreantes e outros por brasileiros de equipes. E hoje aqui no evento vem você representando aqui a Grace Barra. Isso, vou representar a Grace Barra na categoria preta, meio pesado. Meio pesado, né? Está otimista aí? Com certeza, né? A gente tem que vir sempre otimista. Meus parceiros aqui de luta, que geralmente sempre são os mesmos, bastante duros, sempre bem treinados. E estamos aí para ver o que vai dar, né? Isso aí, você tem, você como faixa preta, você tem viajado, tem lutado outros eventos? Esse ano eu lutei o Internacional Open lá no Rio de Janeiro, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Que foi a primeira edição por esse ano. E futuramente, até o final do ano, espero lutar mais um aí pela Confederação. Essa federação que está aqui há pouco tempo, o que você está achando desse trabalho, essa montagem de campeonato aqui no Distrito Federal? Muito boa, né? Iniciativa muito boa, nossos amigos aí que abriram essa nova federação aí. Em Brasília a gente está precisando disso. A capital é muito grande, então precisamos de uma iniciativa dessa aí, bastante. Espero que muita gente possa ajudar eles para estar sempre crescendo. E aí, Rodrigo, você quer agradecer como patrocinador? Pô, atleta sempre é difícil, né, cara? Você tem um patrocínio? Com certeza, meu preparador físico, Júnior Bombeiro, da Libra, está sempre me ajudando aí. Entendeu? Nosso amigo lá da carreira, Carte, aqui de Brasília. E é isso aí. Falou então, Rodrigo. Obrigado por você ter conversado com a gente, não vai te atrapalhar não, que eu sei que tu vai lutar daqui a pouquinho, cara. Com certeza, obrigado. Valeu. Paulo Jesus, diretamente aqui do ginásio. Brasília, Distrito Federal. Brasília, Distrito Federal.